Oi, aqui é a Jade e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o vídeo da tag Mostre Seu Celular e é uma tag que muita gente grande já gravou e eu estava assim... eu sempre fico atrasada às vezes nas coisas, né gente? Então, sempre fico atrasada às vezes, não deu muito certo, mas enfim... eu quase sempre fico atrasada nas tags, nas coisas então, muita gente já gravou essa tag Mostre Seu Celular e eu não tinha gravado ainda então eu vim gravar pra vocês eu troquei de celular faz alguns... faz umas duas semanas, eu acho ou uma semana, uma semana e meia, mais ou menos porque o meu celular antigo, ele era bem ruinzinho, assim, sabe? na verdade, ele era bom pra época que eu comprei eu fiquei com ele quatro anos, tipo, isso é muito tempo, gente e... eu tinha o Galaxy Y-DUOS e na época que eu comprei, ele era super bom, assim, eu lembro que... ele era super bom, assim, eu comprei bem no lançamento aí, só que, claro, né, gente, as coisas têm data pra... vamos dizer assim, data pra acabar, né? porque nem tudo é pra sempre, ele já tava ficando ruim com o que eu precisava e não dava pra baixar nada então, eu troquei de celular o meu celular que eu comprei é o iPhone 5C e daí eu comprei esse mesmo eu acho que ele vai suprir bastante minhas necessidades eu acho que você tem que comprar um celular de acordo com o que você precisa e daí eu comprei esse porque ele tava de acordo com o que eu preciso, né? a única coisa, assim, que eu digo que eu precisava de mais aos gigas porque esse aqui tem 8GB e eu acho que eu precisava de mais gigas mas... tudo bem, acabei comprando esse eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo os meus aplicativos o que eu tenho no meu celular e eu não tenho muito aplicativo, não porque, como eu disse, eu comprei ele uma semana e meia então eu baixei os aplicativos que eu precisava e se vocês quiserem mais pra frente com certeza eu posso fazer um vídeo atualizado desse pra vocês mas eu vou mostrar no momento antes de tudo eu quero falar pra vocês eu comprei o branco o 5C tem na cor rosa, verde, amarelo se eu não me engano, azul e branco eu acho lindo o azul mas eu não comprei o azul o rosa e o verde eu acho eles muito e o amarelo também eu acho eles muito teons, assim, muito chamativos e eu comprei o branco porque eu tenho certeza que eu ia enjoar dos coloridos, sabe? então eu prefiro comprar um branco e comprar várias capinhas diferentes que daí eu vou trocando e eu achei o branco muito fofinho também, gente olha só daí eu comprei, acabando acabei comprando o celular na My Store aqui na minha cidade mesmo eu mandei cortar o meu da Viva o cara cortou e deu super certo corre o risco, sim, de estragar o chip quando você corta mas onde eu fui eu fui numa lojinha que tem aqui no centro que vende capinha, essas coisas pra celular e ele cortou certinho, deu super certo aí eu ainda fiquei meio assim meu, então é que não estraga, não estragou eu coloquei a película de vidro no meu que se quebrar, quebra a película ali naquela lojinha foi super barato gente, eu paguei 20 reais na minha película, tá? e a minha película é bem grossinha meus amigos tudo falam que dá pra ver pelo botão assim, sabe? ela é bem grossinha mesmo meu pai pagou 60 pila na dele, que ele comprou no shopping e o meu namorado pagou 50 na dele tipo, eu paguei 20, gente na minha capinha de vidro e foi bem barato aí, ele não me cobrou pro cortar o chip porque eu comprei uma capinha daí a capinha era 10 reais também é super baratinha enfim, eu vou mostrar vamos começar né? bom, só pra ir na minha história eu ainda deixo a sacolinha aqui né? tudo certinho porque pra guardar tudo certinho as coisas o carregador vocês já conhecem também né? acredito que muitas de vocês conheçam o fone de ouvido também vocês já conhecem eu adorei esse fone de ouvido gente, ele é muito bom sério de capinha eu só vou ter pra mostrar pra vocês uma porque eu só comprei uma e eu me arrependi de ter comprado essa capinha gente tá pra vir algumas capinhas lá da Born PreStore pra mim então por isso que eu não comprei nenhuma capinha porque a Born PreStore vai me mandar algumas eu escolhi umas bem fofinhas depois eu vou mostrar pra vocês então ainda não vou fazer o vídeo da minha coleção de capinhas eu vou fazer lá pra frente quando eu ter bastantinhas que eu quero ter várias e eu comprei essa tá pra vir duas da Born PreStore no momento aí mais pra frente vou pegar mais algumas e aliás eu vou deixar meu código de desconto tem tudo de tudo na Born PreStore vou deixar aqui embaixo o link e aqui meu código de desconto eu comprei essa capinha aqui lá que eu paguei 10 reais e eu fui muito burra porque eu deveria ter comprado a transparente essa capinha você olha assim super fofinha né foi a mais bonitinha assim que tinha lá porque as outras eram da Frozen daí tinha umas juncinhas tipo super pink super sabe não era minha cara não bem chamativas aí eu comprei essa daqui que ela tem a Torre Eiffel e umas florzinhas e tá escrito Paris só que eu sinceramente não gostei eu deveria ter comprado a transparente que era mais base que ia ficar mais bonitinha porque olha só gente eu vou voltar pra vocês verem como fica no celular fica horrível corta a maçãzinha olha que feio que fica não gostei daí tipo as vezes eu só tô usando ela pra proteger mesmo o celular porque sabe as vezes eu uso quando eu vou pra um lugar assim mais que só uso ela mais pra proteger mesmo porque eu tô louca pra que as minhas capinhas da Barbie Store cheguem porque elas são muito lindas gente vocês vão babar no vídeo que eu vou fazer enfim então agora eu vou mostrar pra vocês certinho os meus aplicativos bom gente então eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui de aplicativo abrindo assim o que tem no meu celular abrindo assim eu botei esse plano de fundo que essa foto eu baixei de um aplicativo que tem planos de fundo agora eu nem lembro o nome porque eu baixei duas fotos e já excluí bom abrindo a primeira página tem os aplicativos principais que já vem no celular eu botei esse botão aqui ó vocês tão vendo que é como se fosse esse botão aqui do meio porque dizem que esse botão daqui estraga fácil se você ficar apertando né daí meus amigos colocaram pra mim esse botão pra usar aqui mas gente eu não consigo me acostumar eu acabo usando bastante daqui do meio aqui embaixo tem os tem telefone e meio que tá cheio de mensagem gente é tudo mensagem tipo de horóscopo de coisa que não precisa porque é importante eu abro tudo tá aqui tem o safari que é pra pesquisar o safari que é pra pesquisar né tem o google aqui dentro tem o yahoo aqui tem as músicas que no momento de músicas eu não tenho nenhuma porque eu tenho um aplicativo de música depois eu vou mostrar pra vocês tem mensagens aqui em cima aqui tem o calendário do lado aqui tem as fotos opa tem as minhas fotos que eu não gosto de deixar encher muito viu gente de foto então aqui tem a câmera aqui tem o tempo ó como tá o tempo relógio daí dentro tem alarme né mapas vídeos aqui tem meus vídeos não é vídeo que baixa do itunes aqui tem os vídeos aqui tem as notas tem algumas coisas que eu tenho que né decorar eu marco tudo aqui lembretes no momento não tem nada de lembrete bolsa esse daqui eu não sei nunca usei nem sei direito o que que é aqui tem o passbook que eu nunca usei mas se eu não me engano alguma coisa de passaporte essas coisas assim ibooks itunes store que daí é pra baixar música apple store que daí tipo é os aplicativos né banca saúde que esse daqui é bem legal gente que dá pra criar ficha médica daí tipo a ficha médica fica na entrada aqui do teu celular daí tipo se você passar mal na rua sei lá se alguém se atinar de pegar o seu celular vai ter o número de médico o número da sua casa enfim apple watch ajustes e contatos eu deixo os contatos aqui também na outra página tem uma pastinha escrito extras que daí tem a bússola tem dicas gravador game center podcasts e facetime são aplicativos também que eu quase nem uso e eu tava pensando em fazer uma pasta só pra aplicativos de fotos só pra jogos mas aí prefiro assim sabe gente deixar tudo aqui tem a calculadora que eu adorei a calculadora desse celular sério opa eu achei ela muito boa tem o been together que é um aplicativo que conta os dias do seu namoro ou seja eu e meu namorado estamos a 703 days daí tem ali uma foto minha uma foto dele um coração been together os dias e guide que eu coloquei guide porque é gui de guilherme e d de jade tipo daí fica junto e fica assim aqui em cima tem o flipagram que é um aplicativo pra fazer vídeo com fotos essas coisas assim e na verdade eu nunca usei eu baixei ele ontem pra fazer uma montagem que eu quero fazer tem o youtube daí tem as redes sociais né que tá aberto direto no meu canal tem o instagram aqui o instagram aliás gente me sigam lá jadezinha com dois is tem o snapchat que o snap tá lá no meu instagram aqui ó vocês encontram no meu snapchat eu leio tudo o snapchat tem o at facebook messenger são aplicativos normais que vocês já conhecem né musify que é um aplicativo de música que eu gosto bastante é esse que eu uso pra ouvir as minhas músicas que dá pra ouvir gratuito e não precisa de internet mas aqui pra baixar as músicas você precisa daí depois aqui do lado fica as músicas que você baixou e dá pra ouvir sem daí a internet aí aqui tem esse aplicativo que é followers não sei como falar isso gente mas aí você conecta seu instagram com ele e daí te mostra quantas pessoas você segue que não te segue de volta quantas pessoas que estão te seguindo e você não segue de volta valor da fama valor do reconhecimento seguidores fotos aí total de curtidas seguidores fantasmas fotos em média por semana quantas você possa é bem legal achei bem legal esse aplicativo aqui tem o insta size de foto eu tenho esses aplicativos que é o insta size o foto mirror que é pra fazer montagem sabe de duas fotos uma do lado da outra o foto que eu adorei esse aplicativo é isso que tem de aplicativo de foto eu nem vou mostrar muito pra vocês só vou mostrar a parte da entrada assim ó que daí depois se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando a foto que eu tava editando enfim que eu faço um vídeo mostrando os aplicativos de foto que eu uso como eu uso então depois eu faço mostrando o foto mirror é só pra deixar espelhada a foto e os outros editores é mais pra ajustar ajustes coisas assim daí tem joguinhos tem o subway surf que eu adoro esse joguinho são joguinhos bem nada a ver assim mas eu gosto que é só pra você ir correndo assim acho que vocês já conhecem o Best Fiends que é um jogo muito nada a ver muito inútil só tem que matar uns monstrinhos lá e conseguir pontos mas eu gosto bastante o AA que eu acho que vocês já conhecem é um jogo bem famosinho que você tem que ficar colocando os negocinhos sem encostar tem o Dots que eu baixei ontem também mas eu achei um jogo muito chato é só pra você ir fazendo sei lá ir juntando assim daí dá pra fazer quadradinhos também é muito chato gente sério eu achei um jogo muito chato ó é muito chato daí tem o Dubsmash que eu vou deixar passando pra vocês aí os dois vídeos mais ou menos que é que você grava com o áudio de outra pessoa sabe um áudio de música com o áudio de fundo você grava você é muito engraçado gente é isso que eu tenho de aplicativo no meu celular é bem simples mas eu vim gravar pra vocês porque é um vídeo que eu sei que vocês gostam de assistir que muita gente já gravou e é bem simples os aplicativos que eu tenho tanto é porque eu tenho o celular há pouco tempo mas mais pra frente eu gravo pra vocês um atualizado se eu peguei mais alguma coisa se tem mais alguma coisa diferente e eu quero muito gravar o vídeo das capinhas pra vocês mas quando eu chegar eu gravo é isso então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostarem não se esqueçam de me dar um gostei porque isso me ajuda muito na divulgação e todas as minhas redes sociais tanto o facebook a fanpage do blog o instagram me segue lá porque eu sempre tô postando foto o blog o e-mail se você quiser entrar em contato comigo todas as redes sociais do blog vão estar aqui embaixo no bloco de informações e quem não é inscrito se inscreva no canal pra sempre estar por dentro das atualizações um beijo e até o próximo vídeo